Fala, Lorenazão. Menino bonito, lindo. Ele não tava cagado? Ele não tava cagado? Já limpou? Sei não. Cheiro. Cheiro o bombom dele. Cheiro o bombom dele. Cheiro o bombomzinho dele. Cheiro o bombomzinho dele. Tem um menózinho vindo aí, ó. Milhazinho. Estamos indo comer horraco. Comer horraco. Tô em Cabo Frio, longe de casa. Longíssimo de casa, velho. Tá calor pra caralho, mas... Dormindo pra Cabo Frio. Calma, cabelinho pro cara. Vamos, risca. Calmazinho também tá aí, ó. Calmazinho também tá aí. Fala, Caiu. Brota, cara de bunda. Tá com a mochila A3 no Free Fire. Mas só que é da Beirinha. Não, da Fulminha. Dá um salve, dá um salve pro meu canal. Dá um salve. Salve, tropa. Aê. Virou no bombom. Aí chegou mais um, ó. Tudo, meu irmão. Chega aí, Caiu lá. Caiu, dá um oi. Oi. Esses quatro, ó, gente. É meu irmão, ó. Lorenzo. Alguan, que é o mais velho depois de mim. Depois da Lohana no caso. Antes de mim. Caio. E o Cailan. Que... É o segundo mais novo, né? O mais novo é ele. Eu sou o mais velho. Lohana é a segunda mais velha. Só que não é tudo filho da minha mãe. Minha madrata tá lá dentro. Tô na casa do meu pai. Aí, toma aqui, ó. Calmazinho, calma. Aí, fomos pro Rio hoje, tropa. Só que eu não gravei, tá ligado? Eu não gravei. Aí, fomos pro Rio. E... Mas eu não tomei banho. Eu e ele. Ele não tomou banho. Eu também vou e sim, tropa. Mentira. Amanhã eu vou pra praia. Eu vou gravar tudo. É esse vídeo aqui mesmo. Eu tô indo pra praia. É amanhã só. Que eu não vou gravar mais hoje. Só iniciei o vídeo hoje porque tava... Muito tempo que eu não trabalhava. Muito tempo que eu não trabalho, né? Vai fazer uma semana. Eu vou postar esse vídeo de segunda. Que amanhã eu vou gravar. Eu edito amanhã mesmo. E já bando pro YouTube depois de amanhã. Você é chinelo? Tá? Ali, ali, ó. Esse azul, não é? É. É, é, é. Ele aí. Mas vai que aí corta algumas partes. É, claro. Então, acho que já vai voltar com a gente na praia. Se não voltar com a gente na praia. Porque eu gravei antes de novo. Então, valeu. Espero aí pra próxima parte do vídeo. Que vai passar sim pra vocês. Mas pra mim vai ser praticamente um dia. Paralonda, me chama de meu bem. Bom, gente. Aí, eu já tô indo pra praia daqui a pouco. Fala, calma. Fala, Kailan. A gente vai pra praia daqui a pouco. Vamos pra praia? Já, já. Já, já. Já vamos pra praia. Papai é do Javaku. É que a praia é a vida japonesa, né? É. Chega lá, eu vou gravar uma partezinha. Não vai dar pra ficar gravando porque é bom. Uma banha. É bom. A vida é triste aqui. A vida é triste. Não é nada. Bonzão. Trancar o carro. Trancar pro carro. Quando esse pininho tá baixado, é porque o carro tá destrancado. Ih, não. Tá trancado. Ferrou. Fala, ui. Fala, papai... Ô, Kai. Kai, famoso. Ô, ratão. Ratão. É legal. É, cara. Filhozinho. Reaching for a love I wonder where you are We are We are We are dreaming in the dark We are nothing more than dust Search but you stay lost We are We are reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are Oh, 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 oh Mister, yes And that's the part you always show Aí, ó. Como a gente tem que até o pessoal vai lá pra ilha. A ilha tá muito cheia, mané. Muito cheia. Cheia. A mão de estar na altura d'água. A brilha disse que tava vazinha. É. Só olhei aquela parte ali, tá? Agora a gente vê de lá. Tá cheio o bagulho, tá cheio. Caralho. Porra, minha perna já tá doendo já. A minha tá. Porra, aqui é bom pra malhar a coxa. E aí E aí Tchau. Antes chegamos. Praia. Boa. Então não vou entrar naquela pessoa? Acho que não dá. Vira daqui. Vira daqui. Tô pro celular. Homem. Tô chegando pra cima. Me dá pra tirar de cima. Fala, Caio. Vovô a toa! Vou chagar pra você. Ai, cara! Bobão, bagulho, cubro. Vou no meu pé. Vamos lá. We are, we are dreaming in the dark